Oi, que fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo, eu tô bom aqui porque hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, Fubá do Céu! Fubá, por que você não tá mais fazendo vídeo no seu cenário? É porque lá tá um chiqueiro, querida. Oi, foi dia que eu arrumo o Fubá do Céu só mostrar pra vocês. Tá pergosto ter juntado onça, de tanto que tá desarrumado. Tá numa situação que parece que passou uma escola de samba lá dentro. Unidos da falta de vergonha na cara, né? Que eu não criei coragem de arrumar ainda, mas eu vou arrumar, Fubá. Tá um... Ai, meu Deus, não posso nem passar na frente. Essa semana eu volto pra lá. O importante é que nós estamos juntos aqui, né? Antes de eu começar a abrir, Fubá, se inscreva no canal, então. Aperta aí o botãozinho vermelhinho, Fubá. Não seja coração peludo. Quem tá assistindo esse vídeo sem tá inscrito, tá assistindo de clandestino. Não faça uma feiura dessa, Fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí vai entuxar mais vídeo no celular do Céu. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, querida. Primeiro de tudo, Fubá, esse daqui... Que... Isso aqui não mandaram na caixa postal. Deixaram lá na casa da mãe. Se tiver uma cardinha, eu conto pra vocês de quem que é. Ó, tem um presente dentro do outro presente. Gente, mas esse saco já era a coisa mais linda. Colocaram no outro bonito também. Vamo abrir aqui pra ver. Vamo ver, Fubá. Vamo ver. Tá abrindo. Olha que lacinho mais bonito. Coisa mais linda. Mas não tem carta? Como que eu vou saber quem que mandou? Aí, Jesus, e agora? É só um braz que deixou lá na frente da casa da mãe, né? Vamo abrir. Vamo ver o que que é. Ai, gente, eu queria saber. Quem que é o dono? A mãe até tentou falar. Mas pergunta se a mãe tem memória pra isso. Se fosse uma fofoca, uma desgraça, alguma coisa de ruim que tivesse acontecido na casa de alguém. A mãe sabia nome, data, endereço. A idade e o tipo sanguíneo da pessoa. Mas quando é coisa boa, a mãe não marca na mente. O intelecto da mãe foi configurado pra fazer fofoca, querida. Não foi pra passar notícia. Vamo ver. O que que tem aqui, Fubá? Ó, esse é um chocolate chamado Crunch, de amendoim. Ai, deve ser uma maravilha esse chocolate aqui, né? Nossa. Você mordendo, tá dentro de um buraco do dente, querida. Você só tá lá correndo e gritando que nem uma cadela pra virar a casa. Mas pelo menos comeu chocolate, né? Dolorida sim, mas lubriguenta jamais. Adorei o chocolate. Gente, quem que mandou? Por favor, Silvio Santos. Alguém fala aqui pra mim. Tá abrindo. Calma lá. Calma lá que tá abrindo, Fubá. Pegar a beirinha aqui pra não estragar o presente. Porque quem sabe aqui não vem uma carta, nós já fiquem sabendo quem que é o meliante que deixou lá na casa da mãe. Tá com cara de carta, não. Ai, Fubá, o que que é isso? Ah! É uma gota de chocolate panko. Vocês acreditam? Olha, pra vocês verem como que é o destino. Hoje eu tava lá no mercado perambulando lá, procurando uma resistência pro meu chuveiro, que queimou. Que o pobre não tem um minuto de paz, né? Chega o inverno, queimo quente. Chega o outono, queimo morno. Agora só falta chegar no verão, a turma vir cortar minha água. Mas daí, eu bati o zóio num dê, a hora que eu fui pegar, eu não tive força, Fubá. Gente, tá caríssima as coisas no mercado. Eu vou reclamar até o fim da minha vida. Tá muito caro demais. Então, olha, tô com água na boca. Esse eu vou comer hoje, não passará de hoje. Não vai dar pra chegar no vídeo e experimentar as coisas. Agora vamos ver o que que é isso daqui, Fubá. Saindo desse vídeo, eu tenho que trocar a resistência do chuveiro ainda. Que o pobre, na hora do aperto, ele é eletricista, encanador, é pedreiro, macumbeiro, feiticeiro, crente e testemunho de Jeová. Depende da situação que ele tá passando na vida. O importante é a gente tá indo pro céu, né? Não importa qual avenida você vá. O importante é tá subindo. O duro a hora que você estiver escorregando pra baixo do tobogã, aí você vai percebendo que vai subindo o calor da macurinha. Daí é triste, Fubá. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver o que que é. Ai, que belezinha, Fubá. Deixaram três borboletinhas deitadas aqui. Tem esse. É uma lata de Coca-Cola com café, Fubá do céu. Meu Deus, como estamos, né? A Coca-Cola. Deve ser alguém que por acidente tava bebendo um golinho de café assim por cima dos tambores de Coca-Cola. Trupicou e derrubou o café lá dentro, aí a Coca-Cola falou assim, não, não vamos perder o líquido não, querida. Vamos lançar. Daí lançaram a Coca-Cola com café. Nossa, 40% de cafeína, você bebe uma lata dessa, você sai dando pinote pro meio da rua. Deixa eu ver aqui o que mais que veio. E vê essa daqui, Fubá. Ai, esse aqui é um energético monster. Olha, se eu beber uma lata dessa e mais uma dessa, querida, junto, eu saio gritando e correndo na rua que nem uma ambulância. Ambulância besta. Bom, agora acabou, Fubá. Pena que não escreveram o nome, uma cartinha, alguma coisa. Como eu vou fazer? Mas, olha, pra quem mandou, um beijo, muito obrigado. Que Deus abençoe pelo carinho, viu? Adorei os presentes. Próximo, Fubá, esse daqui, ele é do André, lá de São Paulo. São Paulo, querida. Vamos abrir aqui pra ver o que o André mandou? Que eu tô louco de curioso. Faz hora que eu tô curioso já. Eu sei que vocês estão também. Senão vocês não estavam aqui, né, querido? Senão vocês estavam assistindo a Ana Maria Braga, estavam assistindo o canal do Boi. Olha lá, o canal da bijuteria, alguma coisa. Mas não estava aqui. Olha lá, é um pacote dentro do pacote, senhor. São Paulo, 9 de setembro de 2021. Oi, Fubá, tudo bem? Hoje o dia está assolarado, fazendo calor aqui. Daí mandou a foto do dia. Ai, que chique. A minha mãe, Dona Tina, manda um beijo pra você e sua mãe. Ah, e para Pantera também. Aqui todos te perseguem. Manda um beijo para minha mãe Tina e para minha irmã Lúcia, que não perde um vídeo seu. Abraços, André. Ai, que chique. Vamos ver o que eles mandaram aqui, que eu já mando o beijo pra todo mundo. Espera aí. Ai, que curioso que eu tô. Tá abrindo, querida. Calma lá. Ai, é um livro, Fubá. O nome é Alimentos que Curam. Porque ultimamente só tô lidando com alimentos que engordam. Tá uma situação, Fubá. Porque a minha barriga tá que nem o Rexona. Ela não me abandona. Ela tá desse jeito, senhor. Ingredientes comuns na cozinha capazes de tratar dor de cabeça até pressão alta. Meu Deus. Gente, tá tudo os remédios aqui, ó. Agora, não é porque com os alimentos cura, você vai levantar de noite pra beber uma água e vai fazer uma refeição no meio da madrugada. Daí já é viciado em remédio. Tá vendo? Olha. Tem tudo aqui, Fubá. Então depois eu vou ler. Dá uma olhada pra um remédio aqui. André, Donatina e Lúcia. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por assistir eu aqui todo dia, fio. Fiquei louco de feliz em ficar sabendo. Deus abençoe em todos vocês. O próximo é esse, Fubá. Ele é da Dani e o do Douglas. Eles são de Marília. Vamos ver o que que veio aqui. Peraí, Fubá. Eu tô doido de vontade de saber o que que é. Tem que abrir no lugar certo aqui, querida. Ai, tá abrindo já. Calma lá. Agora vai, Fubá. Meu Deus, agora não sei que lado que é. Abriu. Achei uma beira. Nossa, Fubá. Vai ter um monte de as coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas achei uma cartinha enfiada aqui. Marília, 5 de junho de 2021. Querido Fubá, hoje está um dia ensolarado, mas sem calor aqui. Um dia fresquinho. Ai, esses dias são os melhores, né? Tem o sol estralando e aquela brisa fresca vindo invadir a casa da gente. E de noite vem 17 famílias de perdi-louco dança-chota no quarto da gente. E quer carregar a gente pra algum lugar. Obrigada por ser uma pessoa iluminada que traz paz, sorriso às pessoas todos os dias. Nós te enviamos os livros do Sherlock Holmes. Esqueci de colocar uma cartinha dentro. Mas essa eu não esqueci. Ah, esse que mandaram o livro pra mim que eu nem comecei a ler ainda. Mas eu hei de começar o guia. Beijo pra você, pra mãe e pra Pantera. Dani Douglas, te adoramos. Ai, obrigado. Vamos ver o que eles mandaram aqui. Eles mandaram, Fubá, esse chazinho. Está escrito em inglês, Fubá. Eu que sou desquitado com o dono da CCAA, eu esqueci como que fala inglês. Ele não deixou nada pra mim, Fubá do céu. Nem a minha língua de origem. Mas eu vou experimentar um chazinho vermelhinho. Super gostoso, eu tenho certeza que eu vou gostar. Mandaram um par de chinela pra mim também. Olha que chique, Fubá do céu. Estou me sentindo com a dona Havaiana aqui, querida. Fui nascido e se criado na Havaiana. E eu não estou falando do pé, não. Estou falando da borduada nas costas. Que a manhã é capaz. Eles mandaram, Fubá, o que é isso? Ai, esse daqui é uma comida de cachorro. Deixa eu mostrar pra vocês. Deve ser pra boneca da Pantera, né? Ó, mandaram esse negocinho aqui, ó. Filé mignon. Eu acho um absurdo que eu só comi filé mignon uma vez na minha vida. Fui convidado e ainda eu estava percebendo que as pessoas estavam escolhendo o tanto de pedaços que ia dar pra gente. Porque eu queria jantar lá, né, querido? Comi malemar quatro pedaços. Mas é, ó, cortes selecionados ao molho em salsa. Ai, que chique. E esse daqui, ó, marrobone. Eu não sei o que que é. Mas é um biscoitinho de cachorro também, Fubá, os dois. Ai, que chique. E eles mandaram isso daqui, Fubá. Eu nunca vi isso daqui de perto. É aquele açúcar que tem no pica-pau. Olha lá, que chique, Fubá. Imagina, a visita chega aqui e a gente pergunta, isso aqui é café toda a visita? Daí ela fala pra vocês, tem açúcar? Você vira assim e fala, você vai querer um ou dois torrões. Ai, que chique. Porque o mais perto de torrões que tem aqui em casa é quando a formiga faz aquela bolota de açúcar. Daí você acorda cedo, não dá tempo dela levar, ela deixa pra trás. Fica aquela pelota açucarada lá. Dani Douglas, um beijo. Muito obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho de vocês. Gente, adorei tudo, viu? Vocês são um amor de pessoa pra estar aqui comigo todos os dias. Um beijo no coração. O próximo Fubá é esse. Nossa, esse aqui tá pesado. Ele é da Fabiana, do Pedro e da Daniela, de Santo André, gente do céu. Ai, eu já fui em Santo André uma vez, vocês lembram? Já passei por lá. Agora, por onde que abre isso aqui, Fubá? Tá muito bem embalado. Deixa eu achar aqui. Gente, tá mais bem guardado que o segredo da Coca-Cola. Tá abrindo, Fubá, tá abrindo. Vocês aguardem por esperar. Ai, abriu. Nossa Senhora de as coisas. Gente, eu vou ter que pôr aqui pro lado, eu vou puxando. Mas veio cheio de as coisas mesmo. Ó, veio até uns cabelinhos de anjo pro meio aqui. Anjo que pintou o cabelo de azul e foi mandado embora do céu, né? Que onde já se viu a modernidade dessa lá em cima. Ó, e veio um cargueiro de miojo aqui, Fubá. Veio esse, esse, esse senhor. Ai, eu nunca vi esse sabor. Sabor de pesto? O que é que é um pesto? Mas eu vou experimentar. Sabor frango. Ó, e um monte. Daí veio esse daqui, ó. Ai, que chique. Pra live de um milhão. Eu não tenho coragem de beber. Porque vocês já mandaram um vinho pra mim, tá guardado ali atrás. Eu até olhei. Esse aqui vai ser amiga da minha garrafa. Um dia eu abro e bebo. Mas, ai, eu tenho dó de beber, Fubá do Céu. Eu acho tão bonito. As pessoas que tem garrafa assim na casa, eu deixo também. Nem que seja garrafa de caninha 51, querido. Mas eu vou colocar ali pra enfeitar a minha sala. Eu adorei. Mas um dia eu vou beber assim. Antes de desencarnar, eu vou com a bebida dentro da barrica, querido. Nem que eu chegue soluçando no céu. Nem que São Pedro olhe pra mim e faça a cara feia por causa do cheiro do meu bafo. Mas do que eu vou beber, eu vou. Ela mandou esse daqui, ó. Aqui tá escrito. Para a boneca da pantera. Para ela não roubar os presentes da mãe. Ela é capaz. Mas ela rouba mesmo, Jesus Céu, ó. Ela vai adorar. Mandaram esse daqui, Fubá. É um biscoito sabor de prestígio. Ai, que gostoso que deve ser. Parece que eu já tô sentindo o sabor. Mandaram esse Mirabel sabor... Sabor o quê? Sabor de morango. Esse outro biscoito de doce de leite. Esse outro chocolate aqui, ó. De diamante negro e diamante branco. Tudo misturado numa coisa só. Mandaram esse chocolatinho aqui chamado Vilage. Eu dei risada porque Vilage é o nome do motel que tem perto de casa aqui. Perto de casa não, perto da minha cidade. Vou saber o sabor do motel, querida. Ah, e agora que eu achei uma cartinha enfiada pro meio aqui. Vamos ler a cartinha. Zói, Fubá. A cartinha desse bonitinho, cheia de desenhinho. Santo André, 10 de setembro de 2021. Hoje o dia chove, chove e para. A temperatura está doida. Tá mesmo, Fubá. Eu não sei o que tá acontecendo com o seu medo. Ou ele não tá feliz com o salário. Ou ele tá desorientado da vida. Ou ele tá com fome. Porque não é possível um tempo desse jeito. Eu, a Fabiana de Santo André, te persigo no Instagram e acompanho o canal Antes do 100k. Estou enviando essas guloseimas pra retocar a sua cinturinha. Mais dentro do céu. Se eu saí na rua, não ia pensar que eu tava com uma boia em volta da barriga. Fubá, quero muito agradecer a sua dedicação e empenho em nos alegrar. Passei um período difícil sem emprego e graças a Deus estou empregada. Graças a Deus, gente. Que Jesus Cristo derrame bênção na vida de cada um dos seis que tá assistindo agora pra que todo mundo esteja empregado. Então, ó, ela mandou mais umas coisas aqui, ó. Mandou um protetor solar pra quando você for almoçar na sua mãe. Ai, chique. Pelo menos no dia de sol não precisa usar aquele guarda-chuva preto, que não é perfeito. Ó, por meio da rua, né? Esse daqui, Fubá, é pra mãe. Então vamos deixar a mãe abrir. Ó, um amendoim. Outro amendoim. Amendoim também. Mostra aqui da frente, mas aí assim. Amendoim. Ó, outro amendoimzão preto aqui, ó, querendo. É sabonete, mãe. Nunca vi sabonete na lata? Diferente, né? Ó, pinga. Pinga. Esse aqui é uma lembrança de aparecida. Ai, que chique. Vamos ver aqui o que que tem. Vamos puxar o lacinho aqui. Ai, que chique, Fubá do céu. Uma garrafa com a Nossa Senhora dentro. Ó lá. Você consegue ver aqui? Mas como que enfiaram essa Nossa Senhora aqui? Acho que colocaram quando era bem menininha, né? Ai, mentira. Ai, que pecado. Ai, Fubá do céu. Não presta falar essas coisas. Mas, ai, eu achei louco de chique. Eu vou colocar junto com as minhas santas e com meus santos ali. Vai ficar louco de bem enfeitado, minha casa. Enfeitado e abençoado. Adorei, gente do céu. Fabiana, Pedro e Daniela. Obrigado pelos presentes, gente. Obrigado pelos carinhos. Obrigado por que tá aqui junto comigo. Gente, eu fico louco de feliz mesmo com o carinho de vocês. Deus abençoe, viu? Olha lá, Fih. Bichinho. Amor, Lévi. Ó, o presentinho seu. Pra você comer. Já pega, já. Porque a do outro, o senhor tá abrindo, já. Você deu o cheiro. Tá fora. Tá, tá fora. Cobre que vem aqui agradecê-lo. E vê? Tá gostoso? Tá? Hum, que delícia. Gente, esses são os presentes de hoje. Então, as caixas que eu abri. Eu espero que vocês tenham gostado. Matado a curiosidade dos seis, né? Que eu conheço bem a raça de curiosos que vocês são. Tudo espicula de rodinha. Aqui embaixo tem playlist, viu? Dê uma olhada como quem não quer nada, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem também. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Porque eu adoro saber que vocês estão felizes. Se eu conseguir arrancar pelo menos um sorrisinho da boca dos seis, eu já me sinto realizado aqui, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo, fubá.